O candidato à reeleição, Luciano Rezende, do partido PPS, teve 10 minutos no estúdio do TN1 para falar sobre as propostas nessa reta final do segundo turno. Ele começou a entrevista falando sobre o trabalho que desenvolveu para conquistar o voto dos indecisos no próximo domingo. Eu tenho desenvolvido as atividades conversando com as pessoas, colocando muito o que fizemos com poucos recursos na Prefeitura de Vitória, num momento mais desafiador da Prefeitura de Vitória na sua história. E colocando os planos para continuar, como a gente diz, mantendo Vitória em primeiro lugar. Luciano também falou sobre o desafio que foi administrar a cidade em meio a uma crise econômica e com poucos recursos. O primeiro ajuste que a Prefeitura fez foi em março de 2013. Nós diminuímos 20% dos cargos comissionados da Prefeitura. Isso nunca tinha acontecido na cidade. Economizamos mais de 20 milhões com esses cargos comissionados que não estão sendo utilizados. Negociamos todos os contratos para baixo, 30% em média o valor. Os cuidados para que a gente melhore a qualidade do gasto público. E num ambiente de fim de fundap, de uma crise econômica enorme no país, nós temos conseguido prestar melhor serviço aonde a gente precisa. Saúde, educação, assistência social. Outro ponto alto da entrevista foi quando o candidato à reeleição comentou a relação com o governo do Estado. Luciano disse que pratica a gestão compartilhada. Prioriza sempre o diálogo, ainda mais quando o assunto é segurança pública. A segurança pública é uma ação permanente. Avançamos muito na cidade, mais do que a média de capitais brasileiras. Os números são muito positivos, mas na segurança pública não existe motivo para dizer que já está bom. Esse episódio dos últimos dois dias está sendo tratado com muita atenção por mim, pessoalmente, desde as primeiras horas, em total conexão com o governo do Estado. A nossa preocupação maior é com as famílias da comunidade, com os trabalhadores daquela região e as pessoas que transitam por ali. Vitória sabe que tem um prefeito médico, um prefeito professor, médico, filho de servidora, servidor da prefeitura. Um prefeito trabalhador, experiente e absolutamente confiável. Aquela pessoa que você pode entregar a família e a cidade que você ama para ela cuidar. Para manter Vitória em primeiro lugar, votando 23 no domingo e fazendo dessa cidade uma cidade exemplar e cada vez melhor para se viver, para se trabalhar e para se visitar.